Fala galera, estamos aqui com o atabaque compacto, tradicional, que foi encomendado pelo João Paulo. Está aqui com couro de boi, boca de 30 cm, que ele pediu uma boca maior para dar um som mais grave. E vamos ver aqui o resultado. O couro de boi já é grave, e ainda com a boca maior fica mais grave ainda. Música Essa boca ficou gigantesca, está aqui no atabaque de 70 cm, compacto, e aí o grave está tremendo aqui as pecinhas de metal pela oficina. Bora fazer um reggae, né? O atabaque grave dá um reggae bom. Música 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 É isso aí, vamos embalar ele, enviar ainda hoje. Valeu! Música Música